Fala gang da composição, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou responder aquela pergunta Letrista, é ou não é compositor? Então se você quer saber mais sobre isso, fica no vídeo, roda a vinheta Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e antes de começar já vou falar porque eu sou chato mesmo E vocês precisam fazer o movimento acontecer, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos toda semana sobre composição E outra coisa, meu amigo, se você é letrista e está com dificuldade em deslanchar sua carreira, em acelerar sua carreira para ter seus resultados, eu te entendo Eu vou deixar aqui embaixo um link com formulário para você preencher gratuitamente e marcar uma reunião individual com a minha equipe para você entender mais sobre os meus treinamentos Conhecer mais sobre os meus treinamentos, que já somam mais de 1.500 alunos por todo o mundo Meus alunos foram top 1 no Spotify nos últimos 3 anos, música Coração Cachorro, música Pipoco, música Bombonzinho Mais de 3 mil músicas gravadas, mais de 30 artistas nacionais alcançados E se você quer fazer parte da maior comunidade de compositores do Brasil, clica aqui embaixo no link, fechado? Vamos lá, ah, só lembrando que temos mais de centenas, temos centenas e centenas de compositores que são letristas E é isso que eu quero falar aqui hoje com vocês, vamos lá galera Zé, me explica melhor, letrista, melodista, primeira coisa que eu quero falar para vocês Parem de se intitular letristas ou melodistas Só existe uma coisa no mundo, compositor O que você está falando Zé? Não existe letrista, por quê? Porque letra não é música Ah, mas se eu quiser escrever uma letra e não sei o que lá e depois o cara coloca Calma, vamos lá, vamos por partes, gente Letra não é música Letra é texto, poesia, qualquer coisa, mas não é música Letra não é música Eu tenho uma música aqui para você analisar Zé Aí você vai olhar lá, é uma letra Isso não é música, esquece Ah Zé, então eu preciso desistir, eu tenho que desistir Porque eu não sei tocar violão, nem sei cantar Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra Calma, vamos por partes O que é um compositor? O compositor é alguém que faz músicas Pronto, Zé, eu não sei compor melodia, não sei tocar violão, só sei escrever letras Calma, vamos com calma Então, próximo ponto A gente já sabe que um compositor é um cara que faz músicas Você é um letrista que escreve letras Primeiro ponto, você vai parar de se intitular letrista E a partir de hoje você vai se chamar de compositor Mas como é que eu vou fazer para compor uma música, Zé? Da maneira que funciona há várias e várias décadas em qualquer gênero musical no mundo Composição em parceria Você precisa entender isso Então o que significa? Ah Zé, mas aí então eu já faço isso Porque eu escrevo a minha letra e mando para alguém colocar a melodia Não, você continua escrevendo texto O compositor é o cara que está criando a música lá Então como é que eu vou fazer isso, Zé? Você vai fazer isso do zero Eu sei que esses vídeos aqui, eles são os que mais causam chorões no mundo Ah, porque na minha cidade não tem parceiro Ah, porque eu não acho ninguém para compor comigo na internet Ah, porque o mundo é injusto e eu sou um coitadinho É só isso que vocês sabem falar, né? Mas na hora de me achar aqui no YouTube, vocês acham que é uma beleza Na hora de achar a morena para o encontro no final de semana, vocês acham que é uma beleza Na hora de sair e achar um amigo novo na balada, vocês acham que é uma beleza Entendi Vamos lá galera, a única forma que funciona para um letrista, um compositor que domina sobre letras funcionar no mercado É a composição em grupo E existem milhares de compositores desse tipo que fizeram muito, muito, muito sucesso mesmo Mas estou falando de muito sucesso E como que funciona esse formato? Você vai parar de escrever seus textinhos e levar textinhos prontos Porque isso não é música E o cara que vai colocar isso para a música vai ter muita dificuldade Porque aquilo não está dentro de uma estrutura musical Então como que eu faço, Zé? Me ajuda, pelo amor de Deus Como me tornar um compositor de músicas realmente? Você a partir de hoje vai começar a anotar as suas ideias Ideias Por exemplo, quero fazer uma música sobre o pôr do sol Quero fazer uma música sobre a câmera fotográfica Não importa O tema que você tiver Você vai parar de escrever Por exemplo, vai ver uma letra na minha cabeça Peraí, para, para Bloqueia esse pensamento E tenta elaborar um tema disso Tenta criar um tema disso aí Uma ideia, um título Beleza Quer escrever? Escreve uma sinopse Por exemplo, cara Eu tive uma ideia de uma música que o cara fala isso e tal, tal, tal coisa E acontece tal coisa, acontece tal coisa, acontece tal coisa Ah, então nós já temos um norte E aí você vai compor em grupo Compor em grupo 99% das músicas dos últimos 10, 20 anos são composições em grupo Porque pegam o melhor de cada compositor Pegam o melhor de cada compositor Zé, como achar essas pessoas? Produção, solta aqui na descrição também o link da minha comunidade gratuita lá no Telegram Que tem mais de 1.300, né? Tem mais de 1.300 compositores Você entra lá, convida a galera Chama a galera Galera, tô afim de compor Tô afim de fazer umas modas Quem tá livre hoje Quem tá livre amanhã Enfim, não sei E aí você vai começar a achar parceiros no Instagram Qualquer lugar Aqui nos comentários Quem quer compor em grupo Manda aqui nos comentários E aí é o seguinte Como um letrista de verdade Ele funciona? Como realmente um letrista vai funcionar? Na composição Na composição Como que funciona? A composição Em grupo O letrista vai chegar com as ideias Vai soltar aquelas ideias ali Aqueles temas Aqueles pensamentos que ele teve Aquelas anotações E simultaneamente Letra e melodia Começarão uma música do zero Aí sim Você estará compondo uma música Porque o melodista Cara, pode falar aí nessa hora aí Deu saudade daquele mês Deu saudade daquele mês Então a partir de agora Ele não tá musicando o seu texto Vocês estão criando simultaneamente uma música E aí sim Você passa a ser compositor E compor músicas Por que que os outros jeitos não prestam? E eu tô sendo sincero Os outros jeitos não prestam Fazer texto e mandar Ah, mas eu fiquei sabendo Com a música do Roberto São outros tempos Meu amigo São outros tempos Outros tempos Por que que não presta? Porque letra e melodia Tem que estar conectados E quando você cria junto Você consegue dar intensidade melódica Pra aquela letra Ou seja A letra Ela tem uma intenção Tipo Você não pode falar Eu vou te trair amanhã Não pode Amanhã eu vou te trair Tem que ter conexão Quando você cria isso junto A conexão é muito maior Quando você dá pra cada letra Uma entornação melódica Você cria uma letra e melodia Que fazem sentidos Segundo Quando você escreve uma letra Alguém vai lá e música Vai musicar Isso aí Aquele cara é o compositor Aquele cara compôs aquela música Dessa forma Você vai estar escrevendo Dominando Cara Não é isso que eu pensei Pra esse texto Vamos colocar aqui Então Eu quero dar alguns exemplos Aqui pra vocês De compositores de sucesso Mas de muito sucesso Que dominam sobre letra Não vou chamar eles de letrista Primeiro de todos Juliano Tchula Um dos maiores compositores Das últimas duas décadas Junto com a Marília Mendonça ali Eles emplacaram hits Atrás de hits Muitos hits E o Juliano Tchula Era só focado em letra Ideia, sacada, tema, texto Só nisso E ele era muito bom Gênio Gênio Genial Composições do Juliano Tchula Cuida bem dela Até você voltar Status que eu não queria Centenas e centenas De músicas gravadas Muito Dezenas e dezenas E dezenas de hits Músicas de trabalho Um dos maiores compositores Dessa juliação Só dominava sobre letra Próximo exemplo É o Silvio de Carvalho Um cara que é genial Com textos Ideias Pensamentos Anotações Temas Ele é muito bom Com isso aí Composições do cara Calma do Jorge Matheus Eu sei de cor Da Marília Mendonça Batom de Cereja Cereja do Israel Rodolfo O cara é um monstro Um dos maiores também Da geração atual De compositores Próximo aí Que não fica fora De jeito nenhum Dessa gangue De alta elite aí Diego Silveira Compositor de propaganda Do Jorge Matheus Vai lá em casa hoje Do Jorge Henrique Com a Marília Mendonça Perdoou nada Lançamento aí Do Israel Rodolfo Com o Jorge Matheus Um dos maiores Da nova geração também E deita com tema Métrica Sacada Ideia Texto Pensamento Tudo isso Tudo que envolve texto Ele domina muito Pra fechar Marcinha Araújo Que vem lá Amar não é pecado Camaro amarela Da Marcinha Araújo Amar não é pecado Fincha limpa É da Marcinha Araújo Propaganda também É da Marcinha Araújo Alô inveja Também é da Marcinha Araújo Domina e muito Sobre textos Ideias Temas Sacadas Métricas E o porquê O que que eu falei Duas vezes métrica Por que que é importante Métrica Porque o compositor de letra Ele tem que dominar Sobre o espaçamento Tipo assim A melodia tá Ele não pode pensar Que naquela frase Cabe eu te amo Sendo que a frase Melódica É Então a métrica É É a métrica Encaixar O tempo De cada sílaba Da palavra Pra caber Nesse espaço Melódico Nesse intervalo Melódico Então o compositor de letra Ele também tem que dominar E aí meu amigo A partir do momento Que você começar a dominar Sobre essas coisas Sobre elaborar sinopses Elaborar rascunhos Bem feitos Elaborar temas Com títulos fortes Elaborar sacadas Pra música Métricas Elaborar jogo de palavras Você vai começar A ser um compositor Que vai ser requerido No mercado As pessoas vão precisar De você E você é um compositor Porque você vai sentar Em grupo Para fazer músicas O compositor Que domina sobre melodia Ele não vai ter As habilidades Que você terá Pra construir letras Tão marcantes E que vão fixar Com tantos gatilhos Então parem De se chamar De letrista Ou melodista Parem Eu sou compositor No mínimo Fala Eu sou compositor E letrista Não fala Eu sou letrista Porque aí Letrista Quem escreve texto Texto não é música Fechado? Você curtiu esse vídeo? Se esse vídeo Foi pra você A tipa Comenta aqui Eu quero ver a galera Nos comentários Se disponibilizando Pra compor em grupo A produção vai deixar Aqui também na descrição O link da minha comunidade Gratuito lá no Telegram Pra vocês entrarem lá E fazerem networking Com a turma E começarem a compor De verdade Se tornarem Compositores de música Tamo junto E é nóis Grande abraço E é nóis